Então, Paulo, eu vou resolver os negócios ali e aí você me espera aqui, viu? Não, patrão, beleza, pode ir lá, cega, eu vou ficar aqui esperando o senhor. Beleza, Paulo, então eu vou lá, tá? Aí você me espera aqui. Ai, desculpa, eu não sabia que tinha gente aí. Não, você pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Muito bonita você, viu? Ah, obrigada. E aí, gostou do carro? É meu sim. Muito bonito, gostei. Você podia me dar seu telefone, né, pra gente sair qualquer dia desse? Ah, eu passo sim, anota aí. Pode falar. É 4276-2407. Certo, e qual que é seu nome mesmo? Yasmin. Prazer, Paulo. Então eu te chamo, Yasmin, te mando uma mensagem, a gente magra de se encontrar. Tá bom, depois a gente se vê. Tchau. Tchau. Aí, tá vendo? Se não tivesse dentro de um carrão desse, não mostrasse como se eu fosse rico, nunca eu ia conseguir o nome da mulher dessa. E aí, Paulo? Opa, bom dia, patrão. Como é que você tá? Bom demais, e o C? Eu tô bem. Deixa eu te falar, patrão. Eu queria dois favores do senhor, o senhor Atrecon. Ué, se tiver do meu alcance, eu te ajudo. O que que é? É que assim, sim, patrão. Eu conheci uma garota, né? Eu chamo ela pra sair. Sim. Eu ia precisar do adiantamento do salário desse mês. Não, eu te adianto sim, ué. Pode ficar de boa. Qual que é o outro? O outro favor é até um pouquinho de folga minha, mas eu vou falar mesmo assim, é... Seria como se eu me emprestasse o carro do senhor, não poder levar ela pra sair? Uai, mas você falou que o carro é meu ou é seu? Não, é que no decorrer da conversa ficou parecendo como se fosse meu, né? Mas eu vou avisar ela assim que não é meu. Não, tá bom, pode ir lá, vai dar certo. Eu vou lhe resolver os negócios ali, qualquer coisa, você pode falar comigo. Beleza, patrão, muito obrigado. Falou. Quer coisa também, eu sou mulher que eu venho buscar o senhor na hora, viu? Tá. Obrigado, patrão. Obrigado, patrão. Vamos lá, amor. Amor, uma pergunta. Oi. É, você sempre fala que mora no mesmo bairro que eu, mas nunca me levou na sua casa. Não, eu moro aqui, ó, de frente. Uai, então vamos dar uma passadinha lá, vamos entrar lá. Olha, até teria como, só que a casa tá em reforma. Aí sabe, né, aquela sujeira, é até ruim poder sujar sua roupa. Então tá bom, então vamos. Vamos só dar uma volta mesmo. Aquilo ali é o Paulo? Olha o Paulo com a mulher. Ô, Paulo! Vai vir trabalhar hoje não, é? Ô, Pedro, depois nós conversamos com um pouquinho de pressa. Nossa, o Paulo tá mó estranho hoje. Só porque tá com a menina. Amor, por que que ele te chamou e você não foi lá conversar com ele? Ah, não, é que o Pedro conversa demais e fica a seleção e enrolar. Ele é um dos meus funcionários. Ah, tá. Então, por favor, então. Mas cadê o Paulo? Eu já liguei tanto pra ele. Tô aqui na porta da casa dele, ele não tá. Tô aqui na campanha e não atendi ninguém. Liguei, ninguém vem. Aquele ali, acho que aquele ali é o menino que trabalha pra ele. Eu vou lá falar com ele. Oi, boa tarde. Boa tarde. Cadê o Paulo? Eu toquei a campanha ali da casa dele, ele não abriu, o carro dele tá aqui, mas ele não me responde. A casa dele? Uai, é. O Paulo nem tem casa e esse carro aqui é do patrão, do nosso patrão. Sério? Sério. Nossa, mas por que que ele mentiu pra mim assim? Ah, moça, eu não sei. Ele só é um funcionário como eu. Tá bom, obrigada. Oi, amor, vamos? Você mentiu pra mim assim? Mentiu do que, amor? Você falou que essa casa era sua, que esse carro era seu. Eu tava caçando você, ele me falou que nada disso é seu. O que que é isso? Pra que é isso? Olha, amor, eu ia falar pra você a verdade, mas eu acabei me embaralhando. Amor, nada. Depois disso, tá tudo acabado. Não tinha necessidade de você mentir pra mim. Você ia achar que por causa de carro eu ia querer você? Não, não é bem isso. Agora, por causa disso, por causa da sua mentira, a gente não tem mais nada, entendeu? Se deu mal, hein, Paulo? Você tinha que abrir essa bocona sua, né? Nossa. Eu? Ah, eu só falei a verdade, Paulo. Sério isso? Sério. Você quer que eu caça com você, Thiago? A gente já namora já há muito tempo. Amor, que surpresa. Não esperava você por aqui. Já voltou de viagem? É, já cheguei sim. Nossa, tô tão cansada, amor. Vai entrar. Tô cansada. Por que, amor? O que que aconteceu? Espera na sala, amor. Eu vou arrumar aqui, vou preparar um banho pra gente, vou fazer um creminha pra gente, tá? Mas surpresa pra quê? Deixa eu entrar. Amor, é pra fazer uma surpresa pra ti, que é de agradável. Ah, mas até eu não sei. Mas não é meu aniversário, não é nada. Não, mas eu sou um cara romântico, eu vou fazer uma surpresa romântica pra você. Deixa eu entrar. Não, meu velho, não precisa. Espera, ansiedade é um problema, você não precisa ficar ansiosa, tá? Tá bom, então eu vou esperar cinco minutos, Amor. Cinco minutos. Nem mais, né, Amor. Cinco minutos, tá? Isso, cinco minutos. É tudo que eu preciso. Vai lá, vai. O que vocês tão fazendo? Como vocês tão fazendo? Vocês me ajudem? Eu preciso que vocês me ajudem. Não, não, não. Vocês não vão sair, não. Vocês vão doidas? Vocês querem prejudicar? Ela vai fazer um show, vai bater nas duas. Não. Não tem como sair da janela. Não tem como sair sem ela ver. Agora vocês vão ter que esconder atrás da cama. Atrás da cama? Atrás da cama. Você acha mesmo? Não, não, não. Não fala a outra, não pode escutar. Atrás da cama. Se você não vai, eu também não sei. Não, gente, por favor, colabora comigo. Eu não consigo sair dessa sozinha. Se vocês não ajudarem, eu vou perder tudo. Não, 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 não. A gente vai ganhar o que em troca? E? Já não é suficiente? Não, não. Não tem dor, não. Tá. Tá bom pras duas? Só isso? Segura aí. Não. É 200 pra cada? Não? Não. Tá, é tudo que eu tenho. Toma. Toma. Toma aqui também. Põe assim. 2, 2, 3. Agora vai, vai, vai. Ela pode estar voltando a qualquer momento, vai. E não fala nada. Espera eu chamar. Rápido, esconda direito aí. Dá pra te ver. Vamos? Me dá aquele anel. Mas você acabou de me dar. Eu tô tomando de volta, me dá. Esconde, não fala nada, hein. E finalmente ela não vai descobrir. Amor, casa comigo. Sério isso? Sério. Você quer que eu case com você, Tiago? A gente já namora já há muito tempo. A gente já fez aniversário de casado. A gente já casou. Você quer que eu case com você? Caso de novo. É pra revivar a paixão. Engraçado, né, Tiago? Você acha que eu sou boba, né? O quê? Você acha que eu sou boba, né? Essa aqui é a surpresa que você tem pra mim? É, meu bem. Essa é a surpresa, Tiago, que você tem pra mim? Meu bem, eu tava escolhendo as palavras. Você é muito cínico. Que surpresa é que eu tenho pra você? O quê? Meninas. É muito cínico, né? Amor, não é onde é isso que você tá pensando, amor. Não, então vai, me explica. Amor, vamos lá pra fora resolver isso como casal? Como casal? A gente não pode discutir perto dos outros. Agora a gente é um safado, sabia? Você não vale nada, Tiago. Você pensou que ia me enganar? Muito pelo contrário. Amor? Muito pelo contrário. Você que foi enganado aqui, seu safado. O quê? Vocês estão de complô? Não, complô não. Você que estava de complô tentando me enganar. Não é, meninas? Sim. E caiu certinho. Saberam de tudo. E você, você está errado. Eu fui a vítima aqui. Inclusive, eu quero o divórcio, tá? Vítima, olha isso. Eu quero o divórcio, vítima. E daí? E daí? Eu quero o divórcio com tudo. Eu vou ter direito a tudo. E não adianta você dizer, você me negar não, tá? Não adianta você me negar. E o que você vai fazer com isso? Porque está tudo filmado, olha ali, ó. Está tudo filmado. E agora? O que você vai fazer? E daí? Traição não dá cadeia? Eu preciso dessa aliança aqui. Inclusive, me dá. Né? Porque eu mereço. Não dá cadeia. Não dá. Traição. Adulterio é o quê, Tiago? Me explica. O que é adulterio? É um erro. É um erro? É um erro, né? Você casado. Você fazer isso comigo, Tiago? Eu sou um ser humano de carníose como qualquer outra pessoa. E mais? Eu acho que a gente pode casar os quatro. Ah, é? Você não vale nada. Sai daqui. Você vai embora daqui de casa, você vai perder tudo. A casa é minha. Isso é o que você pensa, né? Porque eu não vou perder nada. Sabe por quê? Porque está tudo gravado. Tudo gravado. Então, tudo vai ser meu. Inclusive, esse anel aqui, né? Vai ser meu mesmo, né? Eu já queria mesmo um anel. Aproveitando. Vocês não valem nada mesmo. Vaza. Vaza daqui, vaza. Você merece. Vaza. Tá? Deixo o cartão. Ah, deixou com você. Deixou com você, né? Que eu vi, né? Ótimo, meninas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma parte pra você. Vou dar uma parte pra você. Ah, não. Fica com o alcool tudo que eu vou ficar com o cartão. Vou estourar todinho. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Precisa. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Foi uma vingança boa. E bem merecida. Eu só vou entrar aqui dentro de casa rapidinho pra pegar os documentos. Nós já vamos, tá bom? Ok. Hoje ela não me escapa. Ô, Fernanda. Nossa, eu derrubei água aqui na minha blusa. Eu não posso entrar pra secar minha blusa, porque eu não posso ir pra lá desse jeito. Sério? Aham. Tá, entra. Tá bom. Entra, fica à vontade. Com licença, Fernanda. Ai, que bagunça que eu fiz, hein? Deixa eu já tirar esse blazer aqui. Tá, fica à vontade. Casa bonita, hein? Obrigada. Deixa que eu te ajudo. Não, não, não precisa, não. Obrigada. Não tem ninguém em casa, não? Não, meu marido tá viajando. Ah, tá sozinha? Tô, a trabalho, ele viaja. Pois é, Fernanda. Eu ando notando que você anda um pouco estressada lá no serviço. O que que anda acontecendo? Tá tudo bem com você? Tá, tá tudo bem. Só cansada mesmo, correria do dia a dia, as coisas mesmo. Mas tá tudo bem. E seu marido viaja sempre, assim, direto? Te deixa sozinha? Viaja. Na verdade, ele viaja todo final de semana. Fica mais tempo viajando. Mas é normal. Nossa, mas estranho, né? Normalmente, os casais não deixam, né? A esposa, assim, sozinha. É mais tão linda como você, assim, Deixar, assim, na cidade sozinha, hein? Complicado, né? Tem que trabalhar. Eu vou pegar os documentos e o notebook pra gente ir, tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Obrigado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Um. Pronto, peguei Eu achei que eu tinha imprimido os papéis Mas ainda bem que eu tinha salvado tudo no notebook Que bom, a gente vai precisar mais tarde Bom, a gente tem um tempinho ainda Faltou uma hora ainda para a nossa reunião Quem era o meu celular? Estava tocando? Não, era só o pessoal confirmando o horário da reunião Ah, tá Pois é, Fernanda Eu te falo uma coisa, sempre te achei tão bonita, sabia? Obrigada Te vejo lá no serviço, a gente conversa sempre E você com essas coisas aí De seu marido viajando Às vezes você está um pouco carente, precisando de companhia Você não acha? Não, estou bem Meu marido ele é muito esforçado Ele é muito trabalhador Para a gente chegar como a gente chegou hoje Que bom, né? Ficou Mas é aquilo, né? Quem só trabalha, trabalha e não enriquece, né? A gente tem... Dinheiro não é problema Mas... Eu entendo ele Não entendo que ele tem que trabalhar Para a gente ter a vida que a gente tem Que hoje em dia tempo é dinheiro Então, para a gente ter um conforto A gente tem que abdicar de algumas coisas Mas eu entendo É, mas eu falo assim Se você merecia, eu acho que um homem mais companheiro Que ficasse mais com você Não te deixasse sozinha assim Como ele ainda ia te deixando Entende? Mas... Mas eu compreendo ele Mas você está sendo muito compreensiva Você tinha que curtir mais a vida Você só fica no trabalho para casa Seu marido sempre viajando Poderia viajar com você Juntos Te dar uma vida Digna que você merece Entendeu? Você fica com aquele cara Em segundo grau ele tem Eu já vejo ele te buscando serviço O tipo de roupa que ele veste Não se veste bem Não se cuida Você merece algo melhor Entendeu? Entendi Algo mais do seu nível Eu cobro ele Para a gente estar podendo viajar Para a gente estar podendo Eu entendo Mas assim Eu queria mesmo Viajar Às vezes tem um momento melhor Com ele Algumas coisas Pois é Você está perdendo tempo Entendi É... Cadê o seu casaco? Meu casaco? Ah, verdade Para mim tentar secar ele Para a gente poder Aqui, ó Eu vou ler e já volto Tá, jóia Pode ficar à vontade Ok E aí, Felipe, beleza? Nada Estou aqui na casa da Fernanda Aquela que trabalha comigo, sabe? Não, ela está mó afim Está me dando moral Estou aqui na casa dela Não, se der tudo certo Te mando até uns vídeos aí Ela está aqui sozinha Seu marido É Não, peraí que eu acho Que ela está voltando Vou desligar Falou Tchau Oi Fernanda Quem está falando? Alô Não, é o Marcos Não, a Fernanda Ela está um pouco ocupada É... Deixa eu ver aqui com ela Fernanda Fernanda Então Ela está entrando Na reunião agora Ela pediu para você Ligar mais tarde Daqui umas duas Três horas Ela termina essa reunião É... Não, realmente não tem como É uma reunião super importante Ela não pode adiar Não, eu dou o recado sim Tá bom? Por nada Tchau, tchau Idiota Você já é carta fora do baralho Oi Olá Então Eu consegui secar seu casaco Obrigado Tá bom Eu agora acredito que a gente possa ir, né? A gente deu tudo certo Não, mas igual a gente estava... Vamos terminar aquela conversa que a gente estava tendo A gente tem um tempinho ainda até a reunião Não, melhor a gente mesmo Não, igual eu estava te falando, Fernanda Deixa eu te falar Você não entendeu ainda? O quê? Que não vai rolar A gente é só colega de trabalho Amo meu marido Mas, Fernanda Você merece algo muito melhor Aquele homem não é para você É um homenzinho de nada Não, um homenzinho de nada não Olha para mim Olha para ele a diferença Um homenzinho de nada não Ele é uma pessoa muito melhor Por como assim? Faz um favor para mim Vai embora da minha casa Por favor Se você quiser Você vai correndo Vai andando Vai de avião Vai se você quiser para a reunião Não, Fernanda Mas você estava... Dá licença Dá licença Que isso? Pega seu casaco Vai embora da minha casa Então Como assim, Fernanda? Não Me dá uma chance Nenhuma, nem duas Nem nunca Tchau Amor Você estava aí? Sim, eu cheguei mais cedo Para fazer uma surpresa para você Não é o que você está pensando Não é o que você estava escutando O que você viu Eu não sei Eu posso explicar Não, assim De início eu realmente achei que você estava com outra pessoa Não Eu viajando e você com outra Mas Depois desse final eu fiquei muito feliz Pela sua atitude E a sua fidelidade que você teve comigo Amor Eu te amo Eu também Não é isso Nada disso Por favor Eu também te amo Isso é para mim? Sim Eu amei Obrigada Nossa, minha moto é tão bonita Ai, quer saber? Eu vou ligar para minha amiga Para ela saber da motona que eu comprei Oi, amiga Oi, amiga Tudo bem? Amiga, você está onde? Você está em casa? Nossa, deixa eu te falar Eu tenho uma novidade para te contar Você nem imagina Eu comprei uma moto Ai, eu estou muito ansiosa para te mostrar ela E você não quer vir aqui não? Para a gente dar uma voltinha? Sim, amiga Eu estou em casa Mentira Sério? Nossa Nossa, amiga Eu fico muito feliz por você Era seu sonho, né? Ter a moto Dar uma voltinha Nossa, eu estou indo aí agora Tá bom, então Estou indo Tchau Beijo Oi, amiga Oi, amiga Nossa Que linda Fiquei muito feliz Nossa, amiga É sua cara Amiga, pera aí Que eu vou pegar um capacete Para a gente dar uma voltinha Tá bom Nossa Ela arrasou É a cara dela Ai, fico tão feliz Por essa conquista dela Eu sei o quanto ela trabalhou Para conseguir Ela arrasou Tia, amiga O seu Ó, vamos ter uma conversinha Antes da gente andar Então E aí Quando você vai comprar a sua Ai, amiga Eu não sei Eu estou recém-casada Agora eu estou sem condições De comprar Nossa, amiga Que paia, hein Pois é Mas vai dar certo Mas foi difícil Para você comprar a sua? Foi nada Eu comprei à vista Sério, amiga Nossa Que bom Vamos dar uma voltinha Vamos Oi, amor Oi, amor Tudo bem? Tudo bem E você? Tudo bem Tudo bem também E como é que foi o passeio? Gostou da moto? Ai, amor Que motão, viu? Foi maravilhoso Aliás, eu mostrei a moto para a Jurema, né? E aí, o que ela achou? Ai, não sei não Não sei se ela gostou Ela ficou falando que estava toda felizinha para mim Mas eu acho que... Acho que não Ela meia se estranha Ela meia se estranha Ai, até eu ficaria com inveja, né? De uma motona daquela Ah, não, amor Mas eu acho que a Jurema não ia fazer isso, não Vocês são amigas há tanto tempo, né? Por que ela tem inveja dessas coisas? Ai, quer saber? Vamos dar de assa Vamos tomar... Você fez um café? Fiz Oi, meu bem Oi, amor Você estava onde? Fui lá na Paula Você não sabe o que ela comprou O que, amor? A moto dela Que ela sempre sonhou do jeitinho que ela queria Eu fico muito feliz por ela Nossa, eu fiquei tão feliz também É, pois é Eles trabalham muito Tem que conquistar mesmo as coisas Pois é Ela conseguiu conquistar esse sonho Ela sempre quis uma moto E é do jeitinho que ela queria Pois é, amor Mas calma Que logo, logo a gente vai conquistar a nossa, viu? Sim E você não sabe Ela conseguiu comprar a vista Nossa, que bom Ela até perguntou se a gente não ia conseguir comprar Não, a gente vai Logo, logo a gente vai comprar alguma coisinha pra nós também Sim, eu não tenho pressa Eu sei que a nossa hora logo, logo vai chegar também Que bom Olha esse vídeo aqui que eu tô vendo Ai, cadê ela que não chega? Oi, amiga Oi, amiga Tá na porta? Não, tá bom Tô saindo aí Oi Não acredito Ela não falou que tava aqui na porta? Oi, amiga Amiga, aqui, ó De carro? Ai Ai Que carro é esse? De quem que é esse carro? Vem, amiga Vem ver Oi, amiga Oi Como é que você tá? Tô bem De quem que é esse carro? É meu Você acredita? Seu? Como assim? Uai, amiga Eu consegui me organizar financeiramente Aí eu dei uma entrada E consegui parcelar o restante Hum Interessante Você não disse que não tinha dinheiro? Então, amiga Mas isso foi meses atrás Eu e meu marido A gente deu uma economizada Conseguiu dar a entrada no carro E parcelou o restante Entra aqui Vem logo Vamos dar uma volta Interessante Não Não quero, não Ai, amiga Para Vem logo Eu não sou obrigada a entrar dentro do seu carro Eu vou na minha moto Tá bom A gente se encontra lá Estranha a reação dela Achei que ela ia ficar feliz por mim Não entendi a reação dela Amor Levanta Quero falar com você Nossa, você acredita, amor Que só por causa que eu comprei uma moto A Jurema comprou um carro? Nossa, que bom Comprar ela, né, amor Que ela conseguiu Que bom Nossa, eu também Eu quero um carro agora Eu quero um carro Mas, amor Você já tem a moto Acabamos de comprar a moto Não, eu não quero saber Eu quero um carro agora Mas não tem necessidade disso, amor Para que comprar um carro? Você não gostou da moto? Não era a moto que você queria? Eu quero um carro A gente vai vender aquela moto E comprar um carro Não tem necessidade alguma De fazer isso, amor Tem sim Você não entende Eu não entendo essa mulher Se a amiga dela tem um perfume Ela quer um perfume De uma marca mais cara Se a amiga tem um carro Ela quer ter um carro também Entender essa mulher Oi, meu bem Oi, amor Como é que foi lá A voltinha de carro Com sua amiga? Ai, foi bom Mais ou menos Mas o que foi? Você estava meio chateada Ai, parece que ela não ficou Muito feliz Com minha conquista Sabe? Sério, amor Ela desceu Não sei se é porque ela desceu Com os dois capacetes Ficou triste que eu estava no carro Mas quando eu falei para ela Ela teve uma reação Que eu fiquei muito surpresa Sabe? Amor Eu sei que vocês são Amiga de longa data Mas eu acho que isso é inveja, viu? Não, amor Não, nunca Nunca Eu acho que é inveja, amor Porque como vocês são Amiga há muito tempo Eu acho que ela vai ficar feliz Com sua conquista Você conseguiu comprar o seu carrinho Ela ficou falando isso aí Para mim é inveja Não, mas ela sempre quis uma moto Ela conquistou a moto dela Talvez ela só ficou triste Porque ela desceu com os dois capacetes Ou então ela não estava num dia, bom? Amor, mas se ela quisesse ir com você Ela só ia ter entrado para a gente de casa E guardado os capacetes Igual eu falei Eu acho que ela está com inveja de você Mas não fica assim não, tá bom? Se ela é sua amiga de verdade Ela tinha que estar do seu lado, né? Tá bom, então Apesar de alguma coisa Você fala comigo, tá? Tá bom Eu vou ali na cozinha, tá? Ai amiga Deu para cansar, né? Nossa, eu estou cansada também Nossa amiga Eu percebi que você deu uma emagrecidinha, né? Sim, você percebeu Eu perdi 3 quilos já Hum, legal O que você está fazendo? Eu estou tomando um medicamento Medicamento? Isso, eu fui no médico Ele me passou um medicamento E eu estou tomando Já perdi 3 quilos Nossa, eu estou muito satisfeita com o resultado Que remédio é esse? Depois eu vou te passar o nome dele Mas aí você tem que ir no médico Para ele te passar o serem tudo certinho, tá? Para não correr o risco de você passar mal Porque ele é muito forte Ah, sim Qualquer pessoa pode te tomar, né? Não, qualquer pessoa não Porque corre o risco de você passar mal, né? Eu não quero que isso aconteça com você Ah, preocupa não Amiga, eu acho que deu por hoje a corridinha, né? Estou bem cansada Estou doido para tomar um sorvete ali Ah, eu acho que eu vou lá, viu? Tá bom, então Beijo Amor, você está bem? Oi, amor, estou bem, e você? Estou bem, estou aqui tomando o remédio que a Jurema passou Não, mas esse remédio é para quê? Já faz uns dias Ué, amor, é para emagrecer Você percebeu que eu dei uma afinadinha? Sim, percebi, mas Ela te falou como é que tomava esse remédio? Não é, amor Ela só falou para me esperar na água e tomar, né? Ela falou para mim ir no médico, essas coisas Mas acho que nem precisa Ela não foi, ela não passou mal porque eu passaria Não, amor, mas se ela falou que era bom ir no médico, né? Você tinha que ir lá, né? Que você já tem alguns problemas de saúde E você ficar tomando remédio, você não sabe Ué, amor Eu estou sentindo só um pouquinho fraca, assim, sabe? Um mal estar Tem uma hora que eu fico meio tonta Só que eu acho que isso é efeito do remédio, né? Eu acho que é efeito do produto, então... Não, amor, mas não está certo não Você tinha que ir no médico dar uma olhada Ah, amor Vê como é, se você pode tomar esse remédio ou não, né? Amor, está tudo bem com você? Amor, eu estou só sentindo umas pontadas Tá vendo? Eu te falei, você não toma esse remédio sem ir no médico antes Você não ouve as pessoas Não, amor Ninguém liga pra isso Estou sentindo só Um pouco, meio Acho que eu vou lá na cozinha Fazer alguma coisa pra gente comer Aham Qualquer coisa você me chama, viu? Amor Amor Está tudo bem com você, amor? Amor, acorda Acorda, amor Eu vou ligar na emergência agora Paula? Paula, está me ouvindo? Tudo bem? Só um pouquinho, um tanto É normal, é efeito do sedativo Você lembra do que aconteceu? Cadê minha esposa? Ele está lá fora Eu já vou chamar pra você Lembra do que aconteceu antes de você vir pra cá? Estamos no hospital Se lembra de alguma coisa? Uhum Lembra ou não? Eu só sei que eu tomei uns remédios Ah, sim Eu fiz alguns exames e deu pra ver que você andou Fazendo umas misturas de remédios sem orientação médica Sem passar por um profissional Isso é errado, tá? Nunca mais faça isso, tá? Qualquer coisa que você for fazer Vá um profissional Antes de qualquer coisa Tomar qualquer decisão Pra não acontecer o que aconteceu com você agora Você teve um risco grande Tá? Eu já vou chamar seu esposo, tá? Obrigada Só um instante Amor, tudo bem com você? Eu acho que você acordou Tá tudo bem? Tá sentindo nada? Sim, Jurema Eu falei, amiga Preciso ir no médico Não aconteceu nada com você Eu te amo Também Te perdoe Amiga Me perdoa Não foi legal Eu fiquei Sim, eu fiquei com inveja de você E tipo Cara, eu queria tanto se espelhar em você Amiga, você é maravilhosa Mas não me preocupa com isso agora não, tá bom? Só quero que você fique bem e volte logo pra casa, tá? É, meu amor Ficar de repouso agora pra se recuperar, né? Eu amo vocês A gente também tirou Oi, mãe Sim, eu cheguei aqui agora há pouco Tô aqui na empresa já Foi, eu vim aqui fazer uma surpresa pra ele Tá, então tá Tchau, beijo Então, Fernanda Quais são as reuniões que eu tenho hoje? Então, doutor Paulo Eu tomei a iniciativa De remarcar as suas reuniões Pra amanhã E algumas pra depois de amanhã também Por quê? Porque como hoje é seu aniversário, né? Então, o senhor deveria comemorar Seu aniversário em grande estilo Ah, sim, entendi É, até assim Não precisava porque Hoje minha esposa viajou, né? Foi pra casa da mãe dela Então eu não vou fazer nada Então eu não teria problema Mas... Mas então O senhor não gostaria de fazer algo comigo? Não, melhor não Eu tenho... Vou aproveitar esse dia livre Vou responder alguns e-mails aqui Que eu fiquei de responder Só vou ligar pra minha esposa Antes E ver se ela chegou bem Lá na casa da mãe dela Ok Oi Ela não tá me atendendo Que estranho Ela sempre me atende Ah, ela deve tá muito ocupada Fazendo outras coisas Mas... Não sei Mas... Não recusa meu pedido, não Vamos comigo Comemorar seu aniversário hoje É uma data tão importante Tá, eu tive uma ideia É... Espera aqui só um pouquinho Que eu já volto, tá? Pra gente ir Tá bom, então Ai, ai Nossa, mas ele é bobo, hein? Cai na minha facinho Ai E aquela Aquela esposa dele Não tem nada a ver com ele Não sabe aproveitar o dinheiro dele Agora eu Vou desfrutar Desse dinheiro todinho dele Ok, ó Fernanda Um leite E uma pipoca pra gente lanchar O que que é isso? A gente não ia almoçar? Uai, e qual o problema disso? Leite, pipoca? Sim Ai, ai Ah, você então... Eu achei que a gente ia num restaurante Olha, eu tô entendendo bem a sua, tá, Fernanda? Deixa eu só te contar uma pequena história aqui Não sei se você sabe Eu e minha esposa, gente Antes de ter empresa Nós já fomos bem humildes E teve uma época Que a nossa comida era só isso aqui Leite ou alguma coisinha Até no seu aniversário Vocês comem de jeito? Não, enfim Isso não é relevante O importante é o quê? Independente do que tem A gente tem que ser grato pelo que tem E não querer ter coisas além Isso não importa O que importa é a essência das pessoas E outra coisa Tá vendo esses remédios aqui? Quando eu fiquei doente Quem comprou e bancou tudo Foi a minha esposa Tá? Eu nunca traí E nunca vou trair ela Porque é uma coisa Que a minha esposa tem por mim É a consideração E você pode tirar seu cavalinho da chuva E Pra falar a verdade Pode ser tirado a minha empresa também Porque pessoas da sua índole Eu não quero ir trabalhando comigo não Tá bom? Passar bem Tchau, tchau Oi, amor Vai, meu bem Como assim? O que você tá fazendo aqui? Eu posso explicar o que aconteceu aqui, viu? Eu vi tudo ali do banheiro Ah, tá Mas e aí? Que isso? Achei que você ia visitar a sua mãe Não Eu fiquei pra fazer uma surpresa pra você Ô, meu amor Que lindo Não precisava Nossa, muito obrigado E eu tô muito feliz Por o que você falou aqui também Ah, tudo que eu falei aqui é Simplesmente a verdade, né amor? Você sempre cuidou de mim bem A gente sempre foi feliz junto E não é por qualquer coisa Que eu vou te trocar nunca na vida Você sabe disso, né? Sei Eu até pensei que você ia aceitar O pedido dela de sair Claro que não, meu bem Eu e você somos almas gêmeas A gente vai viver pra sempre junto Muito obrigado, viu? Eu não acredito que ela deixou a louça suja aqui Esse balde A comida não tá pronta Lim Linguiça Linguiça Levanta daí, escorada Levanta O que que é isso? Levanta Eu tô mandando, levanta Você acha que é quem pra mandar em mim? Eu sou seu marido E mais Eu trabalho pra ter um duro danado Pra te dar as coisas que você tem Pra dar nossa vida Pra você chegar aqui Não limpar a casa Não colocar os móveis no lugar Não lavar a cozinha Não fazer uma comida que preste Eu trabalho Eu trabalho pra comer, tá? Por que você tá falando alto? Porque você é surda Você não tem capacidade de ouvir Nem de entender Tá bom Olha só Só pra sua informação O sofá tá bagunçado Só pra sua informação Eu tava arrumando a casa Eu tava fazendo comida Eu só dei tem um pouco Pra descansar Só isso Tá bom? Agora eu vou lá fazer o que você quer Porque você é meu marido, né? Tá Uhum Tá É Vai mesmo Porque não sei se você sabe A gente não tem dinheiro pra empregada, né? Folgada mesmo, viu? Se não tem nem emprego Fica aí Não sabe nem arrumar uma casa Olha aí Móvel é tudo sujo Gelador Louça suja Você não trocou o lixo? O que você espera dessa casa aqui, hein? O que você espera que a gente vai parar? O que você quer fazer? Me olha com essa cara de mamada, não? Você nem limpou o chão Olha aqui, ó Rodo, balde Se uma visita chega aqui O que ela vai fazer? Amor, você pode... Ah, licença Eu não vou entrar na cozinha Não, então tá bom Mas espera só eu terminar de limpar Amor, você pode pelo menos Melhorar o jeito de falar comigo? Por favor Eu tô dando o meu melhor, cara Eu tô aqui fazendo comida pra você Eu dou janta Eu lavo a roupa Eu faço tudo E eu só não tô com emprego Porque eu não tô conseguindo Você sabe que eu não tô conseguindo Tá difícil de achar Olha só Melhora pelo menos o jeito de falar comigo Por favor Eu tô dando o meu melhor aqui O que que é isso? Tá difícil de achar Porque você não se esforça, né? Você não tá correndo atrás direito, né? Você não consegue fazer nenhuma coisa Nem outra Mas De chinela em casa Chinela vaiana Pra você escorregar aí Tem um troço Você não pensa Acicina Eu não posso pensar por duas pessoas, não Olha Já vi que com você É só na prática mesmo Toma Vai limpar, vai Porque eu não tô trabalhando pra sustentar a toa, não Viu? Você é minha mulher Mas você não tem regalia, não Você vai trabalhar Como eu trabalho Você já limpou o carro? Que carro? O seu carro? O meu carro O nosso carro Por que você não leva ele no Lava Jato? Eu vou pagar 50 reais no Lava Jato Sendo que eu tenho você pra fazer isso Olha, se eu não posso contar com você pra fazer as coisas pequenininhas O que que eu vou contar? O que que eu vou dividir com você? Olha, não dá Assim, não tá dando, viu? Não tá dando E mais Se você tá achando que fora daqui você vai ser alguém E seus pais vão te aceitar de volta Não vão Porque eles acharam bem claros Que se você casasse comigo já era Então daqui pra rua Ou daqui você se apruma Entendeu? Tá bom Acho bom isso aqui tá limpinho E essa comida é pronta Ai, que isso, cara Eu me casei com o Thiago Pra ser feliz Não pra ser empregada dele O que que ele quer Ele tá confundindo as coisas Uma casa desse tamanho Não, o que que é isso? Agora eu vou arrumar, né? Antes que ele resolve surtar de novo Oi, amiga Tudo bem? Ai, pra falar a verdade Não tô muito bem não, viu? Eu queria ver com você O que que você tem Pra fazer hoje Se tem planos Então Você não quer vir aqui em casa não? A gente conversa um pouco Mata a saudade O que que você acha? Não, perfeito então Eu vou ficar no aguardo, tá? Beijo, saudade Tchau Se liga esse negócio Anda O que que é isso, Thiago? Eu tava abrindo o telefone O que que é isso, Anda? Eu vou sair pra beber com meus amigos E eu quero essa casa nos trinques, viu? E você vai ficar de castigo Porque até você conseguir fazer O que você tinha que fazer Castigo Castigo Oi, amiga Como você tá? Você tá com a vontade? Ai, que maravilhoso E você, como é que tá? Ai, eu não tô muito bem não, amiga Pra falar a verdade Mas já conta logo Que eu tô aqui pra te escutar Sabe o meu marido, né? Curiosa Sei Velho, ele era perfeito Quando a gente namorava Mas depois que a gente se casou Ele se transformou em outro homem Eu vivo arrumando nessa casa Todos os dias E ele sempre chega Coloca um defeito Que tá sujo, tá bagunçado Não sei o que lá Nossa, e a casa você deixou Reclama? Reclama Você já viu o tamanho Dessa casa também, né? Enorme Além disso Ele quer que eu lave as cuecas dele Quer que eu lave o carro dele Eu virei o quê? Mãe, babá, empregada Tá aparecendo, viu? E como é que você deixa Ele falar desse jeito com você Fazer essas coisas? Ele tá sendo extremamente estúpido Agressivo Sabe? Eu sei como é que é ele Eu não sei o que tá acontecendo Ele não era assim E sinceramente Eu não tô feliz não, viu? Não tô Olha, eu vou te dar um conselho Você não vai colocar isso na sua cabeça Entendeu? E sem falar que você não merece isso tudo Você é uma pessoa maravilhosa Entendeu? Desde quando eu te conheci Que eu, assim Prezo muito pela nossa amizade Então eu não vou Admitir de forma alguma Ele continuar fazendo isso com você É, amiga Eu não sei nem Se não fosse você, né? Pra me dar essa força Porque aqui dentro de casa Tá difícil Sempre vou dar essa força pra você E que bom que a gente não tem nem filho Porque imagina se tivesse Ia piorar a sua vida, viu? Não sei Olha, fica bem, tá? E outra coisa Coloca um sorriso nesse rosto seu Fica bem, tá bom? Tá bom, amiga Muito obrigada, tá? De nada Eu vou lá que eu tô atrasada, tá? Tá bom Depois a gente se vê Viu? Beijo, viu? Beijo, obrigada Fica bem E outra coisa Usa uma roupa bonita Coloca um sorriso nesse rosto seu Você é linda, tá? Tá bom Tchau Você tá fazendo sentada aí Que você não foi lavar meu carro ainda? Você não encosta em mim Não, não encosta em mim nada E eu não lavei Porque eu não quis Vai falar nada, não? Eu nunca vou falar Cadê o machão? Eu fui beber E você até agora não lavou Fui beber E eu fiquei pra arrumar a casa Igual a mamãezinha Ou a dondoquinha Ah, tenha dó Eu não sou sua mãe Nem sou empregada, Thiago Eu sou abaixo o tom Abaixo o tom A partir de hoje Nunca mais quero olhar na sua cara Porque eu não vou ficar com um homem Que acabou o amor durante muito tempo E outra coisa, olha aqui, ó Isso aqui que eu vim muito mais com você Vai, limpa o chão Limpa Ou melhor Lame o chão Vai Você acha que sua mãe vai te acertar de volta? Vai Vai sim, claro que vai Sabe por quê? Eu sou filha E ela nunca vai deixar de ser minha mãe Agora eu sou mulher Não vou ser nunca mais Adeus E ela nunca vai deixar de ser minha mãe Não vou ser minha mãe Não vou ser minha mãe E ela nunca vai deixar de ser minha mãe